Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gocursos e vou apresentar para vocês mais um módulo do treinamento do sistema de locações, de gestão de locação aqui, onde nós vamos fazer toda essa parte agora mesmo de gestão da locação e finalizar aqui dando a baixa, colocando aí os produtos em estoque que estão locados, devolvendo esses produtos aí que foram devolvidos pelo cliente e fazer toda essa gestão mesmo aqui dentro do sistema, fazendo também os valores aí sendo gerados por diárias, então cobrado aí em algum produto que possa ser cobrado dessa forma, outro que possa ser cobrado por hora e outro que tenha valor fixo, então cada tipo de item aqui tem a sua tabela de cobrança, eu até coloquei alguns exemplos como fantasias aqui que geralmente tem valor no único carro, que pode ser cobrado aí por diário, então cada dia tem um determinado valor, sítio também que é cobrado aí por valor único que geralmente é um final de semana e brinquedos que são cobrados por hora, que seriam como se fossem aqueles do chão, mas foram alguns recursos que eu simulei aqui para a gente poder ter essa demanda mesmo de tabelas, como eu disse ali, mas você pode estruturar de outras formas aí que você precisar também, então a minha ideia aqui vai ser o seguinte, vamos supor que eu vá fazer uma gestão aqui de fantasia, então eu vou colocar por exemplo duas fantasias dessa aqui, então ele vai sempre cobrar dobrado, que eu coloquei duas vezes a quantidade, e você pode ir colocando outras, fantasia de cowboy também vou colocar mais uma, então são três produtos, eu coloquei essa possibilidade de você poder adicionar mais de um tipo de produto aqui, porque é muito comum em, por exemplo, festa, às vezes você tem aqueles brinquedos de festa, camelás, pula, pula, então o cliente vai fazer uma locação, muitas das vezes ele loca 2, 3, 4 brinquedos, então é muito comum também, eu tive essa demanda e tive esse pedido, por isso que eu reestruturei essa forma aqui, e acho que ficou bem melhor, então aqui em cima ele vai me mostrar que de itens nós temos um subtotal de 290, mas aqui se eu colocar por exemplo uma entrada de 50 reais, vamos supor que ele tenha aqui, o pagamento foi feito em dinheiro, vamos supor que ele tenha uma data de entrega, porque tem outros que podem não ter, se você está cobrando ali por diária, ou por hora, não vai ter data de entrega, ele pode ficar quantos dias ou quantas horas ele quiser com o produto, se tiver um desconto, você pode lançar aqui esse desconto, se tiver um frete também você vai conseguir lançar esse frete, colocar o endereço de entrega aqui, porque tem equipamentos igual esse que eu dei exemplo aí dos brinquedos, ele tem que levar, geralmente é levado aonde ali é a casa, e depois é retirado também, então tem que ter essa informação, e se tiver alguma observação aqui também será mostrado, quando você finalizar ele já gera esse pdf, no próximo módulo que é o último módulo, eu já vou fazer a integração, para que esse pdf vá direto para o whatsapp do cliente, para que você não tenha que ficar imprimindo, mas se quiser também ele gera aqui, você pode fazer a impressão, ele busca os dados que estão aí configurados para o sistema, mostra a data, a hora que foi aí gerado, se tiver alguma data de entrega também aparece aqui em cima, mostra dados do cliente, lembrando que todos os dados que eu utilizo aqui, são dados fictícios, somente para preenchimento de dados no sistema, bem como valores, às vezes você vai ver um valor de fantasia, ou um valor de locação ali de algum brinquedo, tudo fictício, tá, somente para preenchimento aqui mesmo dessas informações, aí com isso então ele gera todo o detalhamento, mostra quanto foi o total de item, o que tem de desconto, o que tem de frete, quanto que pagou de entrada e o que falta, tá, então fica aqui sendo exibido justamente aquela informação, né, do valor que está faltando pagar, para que esse valor possa ser recuperado depois, lá na hora de dar baixa, na hora de fazer o fechamento, né, então é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar e é aqui que ele totaliza essas informações, aqui eu coloquei um campo, porque às vezes você tem alguma informação que você quer passar para o cliente, né, falando ali que se tiver algum estrago, algo do tipo de responsabilidade dele, então se você tiver alguma informação de contrato, é para você colocar ela aqui nas configurações, tá, nesse campo, ou se você preferir, pode abrir o próprio arquivo onde eu estou gerando o PDF ali e editar também dele para que fique uma coisa padrão, mas eu deixei aqui, ó, se não tiver nada aqui, ele nem mostra essa área, beleza, então fica dessa forma aí, né, então está feito aqui o PDF, tá, aí você, após gerado aqui, você vai ter a possibilidade aqui em lista de locações de visualizar essa locação, então ele vai estar mostrando para qual cliente foi, qual é o tipo de tabela de cobrança, né, aqui você tem a opção de excluir, tá, ele vai excluir todos os itens ali e voltar com aqueles itens também para o estoque, né, tem toda essa gestão, aqui você consegue visualizar de forma rápida os dados, né, daquele pedido que foi feito ali, daquela locação, aqui você consegue gerar uma segunda via daquele PDF, né, e aqui você consegue dar baixa, efetuando o pagamento, tá, então se tiver data de entrega, por exemplo, e ele passar, tem a multa e os juros, essa multa e juros eu não criei campo novo, eu peguei desse aqui que já tinha no sistema mesmo que é para multa e juros de atraso de conta, né, mas se você quiser pode criar um campo novo também para ele buscar essas informações, aí aqui se tiver atrasado, ele vai colocar, né, esse valor de multa e juros, se você tiver colocado também na hora que cadastrou as formas de pagamento alguma taxa para algum tipo de pagamento, aí ele vai mostrá-la aqui também, se você selecionar cartão de crédito, então tudo isso se aplica aqui, aí aqui ele puxa o total que falta ele pagar, né, que é os 245, tá vendo, né, e se tiver o desconto, na verdade eu não coloquei aqui porque ele já é dado do início, tá, então não coloquei, aqui a data da baixa e pode clicar para poder efetuar essa baixa, né, e aí então efetuando essa baixa, você tem aqui a confirmação, né, daquela, daquele pagamento, daquele recebimento e esse produto deixa de estar alocado, se ele deixa de estar alocado, ele tem que retornar para o estoque, né, retornando ali para o estoque, você já tem como fazer novamente a locação dele, tá, então tudo isso aí já está aqui estruturado dentro desse arquivo, aqui você tem filtros para poder buscar, né, por data de locação ou data de entrega, isso aqui é interessante principalmente na hora de você receber os produtos, para poder verificar todos que estão alocados ou os que já foram finalizados e entregues, tá, então aqui, ó, na data de entrega, por exemplo, todos esses dois foi hoje e esse outro aqui, ah, ele não salvou a data de entrega dele, né, isso aqui provavelmente porque eu tinha feito antes e tinha mudado de forma manual lá, tá, então depois eu até vou verificar isso aqui porque ele tem que estar exibindo aí, né, todos que foram entregues nessa data de hoje, é, aqui também controles para que nós possamos verificar e filtrar aqui de forma mais rápida, tá, então foi isso que foi feito, você já consegue então estar gerando aqui, por exemplo, um relatório financeiro de tudo que foi, que foi locado, né, de todas as locações aí que você recebeu, tá, então tem essas opções aí já para que ele possa gerar, né, basicamente é isso, aí está faltando o que para nós finalizarmos o sistema? algumas informações aqui agora que já são possíveis ser inseridas e vão ser inseridas no próximo módulo, tá, relacionado à locação no dashboard, é, o relatório mesmo aqui, ó, das locações que eu não cheguei a fazer ainda, tá, então aqui ele pode gerar um PDF também com esses filtros, um relatório de produtos mais locados, que é interessante também nós vermos, é, integração com o WhatsApp que é o foco principal desse próximo módulo, que vai ser o último módulo, onde nós vamos mandar o PDF por WhatsApp, mandar informações ali, né, para o cliente agendado, falando, por exemplo, que aquele dia é o dia dele fazer a entrega do produto, do item que ele está locado, né, e algumas outras informações também relacionadas a essa API do WhatsApp, então vai ter isso aí, basicamente é isso que vai estar faltando mesmo, aí o comprovante, né, porque aqui eu não fiz o comprovante, nós até já temos o comprovante, mas ele está aqui só na parte de, de vendas mesmo, então aqui ele faz a impressão dele, mas seria interessante também colocar essa possibilidade, lembrando que isso só vai imprimir automático se tiver aqui, se você não for trabalhar com impressão automática na impressora térmica, é só desbarcar lá, tá, mas é interessante aqui, que na hora que você der a baixa na, na locação, igual eu acabei de fazer, ele já imprima um comprovante ali para o cliente, tá, agora eu não quero que imprime, então beleza, é só colocar não naquela informação ali, assim como já tem nas contas, então tá ficando muito completo aqui esse sistema, ele vai atender, como eu falei, a qualquer tipo de, de, de sistema de locação, né, que você tenha necessidade.